Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aí no canal, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar com vocês sobre uma previsão acertada da médio e paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do nosso canal. Mas antes, quero dar aquele recadinho rápido pra você que está chegando pela primeira vez, pra você que nos assiste aqui todos os dias. Perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva se não é inscrito ainda, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário aqui e me conta qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Eu quero sempre saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários. A história é a seguinte, gente, no mês de março desse ano, agora de 2024, fiz uma live com a Médio Paranormal, a Tânia Macedo, sempre faço lives com ela, ela está sempre lá no meu podcast, o Fofocacordia, se você não conhece, procura aí no YouTube. E entre os assuntos que ela sempre fala, falou de vários assuntos nessa live de março de 2024, ela falou que a gente poderia ter vulcões, né? E de fato está acontecendo em várias regiões do mundo, inclusive teve um agora no dia 1º na Indonésia, várias pessoas tiveram que deixar o local, conforme vocês estão vendo aí no print da notícia que eu dei, que eu estou colocando aí na tela, que saiu em vários sites. Então, Tânia Macedo acertando mais uma previsão. E aí eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, mas vulcão sempre acontece, sim. Porém, a Tânia fala, né, nessa live que eu fiz com ela, que isso ia acontecer com mais frequência, e está acontecendo, a gente está vendo notícias aí na internet de vulcões acontecendo sempre, notícias aí nos telejornais, foi isso que ela falou. Então, vamos rever um trechinho da live que eu separei aí para vocês, para vocês comprovar o acerto da Tânia Macedo. Roda o vídeo aí, então, para a gente ver o momento que ela fala que a gente ia ter mais vulcões aí, principalmente em vários locais do mundo. Roda o vídeo aí. E o que vai acontecer é um aumento ainda maior disso nesse período. Sim, porque vai ficar um pouco pior do que já é. Aí as pessoas falam assim, é, mas você está falando, acontece vulcão todo dia, em todos os lugares. Mas, gente, a probabilidade de acontecer nesses lugares que já existem e lugares que nem tem, e aparecer, e ser muito mais, muito, muito pior do que já vem tendo nesses mesmos lugares que já tem essa frequência, as placas também, tectônicas e tudo mais, ser uma coisa muito grandiosa. Acontece, acontece. Aí vai dizer, você não está falando óbvio. Não, não é óbvio. Eu estou falando que vai ser coisas graves. Não vai ser aquela coisinha pequena de, de, sabe? Você viu o terremoto que teve, que nós avisamos? Não foi o que teve? Sim, você falou. É. Você viu? Foi sete pontos no seu peso, né? É.